Revivirá, revivirá, revivirá. Feche seus olhos e vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado Senhor pelo privilégio e a oportunidade que temos nesta manhã de sábado de nos reunirmos como parte do Teu povo e em Teu nome termos a certeza de que Teus olhos se inclinam para este lugar. Nossa adoração é em reconhecimento a tudo o que o Senhor fez, faz e fará por nós. Por isso o Senhor aceita a nossa entrega nesta manhã, pois nós o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Com esse pensamento vamos, aqueles que puderem, nos colocarmos ajoelhados para orarmos ao nosso Deus. Santo e Eterno Deus e Pai que habita nos altos céus, eis Senhor a Tua igreja do sítio cercado, com seus fracos joelhos na Tua presença, para lhe implorar e pedir, Senhor, a Tua presença. Que o Senhor possa estar abençoando a cada pessoa que aqui está, que o Senhor abençoe também o orador desta manhã, que ele seja um instrumento em Tuas mãos, ó Pai. Fica conosco, que o Teu Santo Espírito trabalhe em nossa mente e em nosso coração, Pai. Te pedimos porque o Senhor é o nosso Deus, e fazemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Há algum tempo atrás, faz alguns anos, eu acho que gostaria de apresentar para vocês o pastor Sidney. O pastor Sidney, ele é da Associação Planalto Central, ele é pastor lá em Brasília, e eu convidei ele para pregar hoje, mas esse convite foi feito há alguns anos. O pastor Sidney, quando foi para a faculdade, nós fizemos um acordo e eu convidei ele para ele pregar hoje. Nós convidamos ele para que ele pudesse fazer o sermão e que ele pudesse batizar o nosso único filho, que era o nosso primogênito. E ele já foi para a faculdade com essa missão. se tornar pastor, ser ordenado, trabalhar na obra, e o dia que o nosso filho decidisse se entregar a sua vida por completo ao nosso Deus e ao nosso Senhor Jesus, o pastor Sidney estaria vindo. O pastor Sidney veio de Brasília para fazer esse culto dessa manhã, e que muito tempo atrás nós já havíamos combinado. Que Deus abençoe, Sidney. Agora você ficou mais próximo. O Sidney ficou mais parecido com... Bom dia, irmãos. Fica aqui só um pouquinho. Um feliz sábado e um sábado feliz. É assim que eu me refiro à minha comunidade lá, à minha igreja. Eliane, por gentileza, fica a lodinha aqui do Valmiro. Valmiro, eu tenho apenas uma irmã. Ela é oito anos mais nova do que eu. Somos apenas um casal lá em casa. Mas o Valmiro é aquele irmão que, em sangue, eu não tive, mas que não apenas como família na fé, mas como humano, porque é assim que a gente se chama, é assim que a gente se refere um ao outro, maninho. A gente sabe que a gente pode contar um com o outro. E eu estou me sentindo, nessa manhã, Valmiro, um privilegiado. Um privilegiado. Ainda bem que deu para cumprir com aquele acordo, né? Ainda bem que deu para cumprir. Mas eu me sinto um privilegiado. E é uma alegria estar aqui com os irmãos e poder fazer parte, mais uma vez. Já apresentamos a Isa aqui, há um tempo atrás. E agora, fazer parte do batismo e poder compartilhar dessa festa que acontece no céu. Mas que Deus nos dá o privilégio de participarmos aqui, nesta manhã. Então, a minha gratidão a vocês, como família do coração e que moram no coração e que fazem parte, porque são família. E que Deus continue abençoando vocês. Irmãos, eu vou aqui para baixo. Aqui a igreja do sítio cercado. E que bom que é cercado, né? Porque se é cercado, é porque está seguro. Se está cercado, está seguro. Mas o Márcio também é o irmão, né, Márcio? Que eu não tive. Então, são dois. Aliás, por que dizer que eu não tive? Porque se eu os tenho, né? Aí está. Bom, não sei se é bom dia, se é boa tarde ou se é boa noite. Porque nós temos uma transmissão ali. E aí pode ser que aqueles que não estejam assistindo agora, depois verão o vídeo. E pode ser que seja tarde, seja noite. Mas de qualquer maneira que a mensagem alcance você que está aí online, você que vai assistir depois. que a mensagem do Senhor, ela mais uma vez alcance o nosso coração nessa manhã. É uma alegria e apenas para efeito de esclarecimento, eu não vim de Brasília, eu vim de avião. Então, um pouquinho mais rápido. É só um. Mas nós estamos servindo a igreja ali em Brasília. É que isso é do meu cunhado aqui. Então, aliás, com o cunhado, né? E aí sempre que a gente vem de gol, ele fala, não, vocês vieram de gol? Poderiam ter vindo com outro, mas não é o gol, né? É o outro gol. E aí eu aproveitei o gancho agora para dizer que não viemos de Brasília. Demoraríamos um pouquinho mais. Mas estamos servindo a igreja ali. Irmãos, é um desafio servir a igreja ali naquela cidade. É uma cidade grande, é a quarta maior cidade do país. E é uma cidade que tem tremendos desafios. O evangelho tem crescido muito ali naquele lugar. Nós louvamos a Deus por isso. E isso é mediante a graça do Senhor, é mediante a misericórdia do Senhor. E continuemos orando por nossa família espalhada, não apenas aqui no Brasil, mas mundo afora, para que o evangelho continue sendo pregado e o Senhor Jesus volte, e o Senhor Jesus volte. Eu queria convidá-los nessa manhã para que a gente fizesse uma reflexão na Bíblia. E quero convidá-los, você que trouxe a sua Bíblia, ou se você quiser ligar aí a sua Bíblia. Hoje não precisa mais só folhar a Bíblia, né? Mas ligar também. Então abra ou ligue a sua Bíblia. Nós vamos lá para Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Que bom ver os irmãos todos bem agasalhados. Isso aqui não acontece por lá, viu? Se bem que agora, ontem falei com um colega, e ele disse que amanheceu com 11 graus lá em Brasília, e isso é quase que um caos. É. É quase um decreto de calamidade pública. 11 graus. Mas é diferente. 11 graus lá, eu não sei quantos sabem. Quantos aqui conhecem Brasília? Não o carro, a cidade. Aí, não muitos, né? Brasília tem uma característica interessante, porque a umidade daquele lugar é uma umidade muito baixa. Inclusive, nós estamos mais ou menos ali do finalzinho de março, abril, e aí nós vamos até setembro sem um pingo de chuva. E aí chama-se aquele período da estiagem. Para vocês terem uma ideia, a umidade do ar, ela chega a menos de 10% às vezes. Se eu não me engano, a OMS diz que abaixo dos 60 já é preocupante, já não é benéfico para nós. Então, você imagina. Mas a gente se adapta, a gente vai convivendo. Por isso que tanto o frio quanto o calor lá não são tão frio e tão calor, devido à umidade. De maneira que eu ando assim de terno a 35 graus no sol e eu ando tranquilo. E aqui já não aconteceria isso. A 30 graus no sol, nós estaríamos todos transpirando até não querer mais. E eu tenho um leve problema com a transpiração no rosto. E aí isso, quando esquenta um pouquinho lá e eu tenho essa dificuldade, os irmãos lá da minha igreja já sabem. E quando eu começo a transpirar assim, eles já nem têm mais preocupação, porque às vezes o negócio, um lenço não dá conta. Então, eu estou feliz por pegar um friozinho gostoso. Se ficar assim, está bom. Não precisa baixar a temperatura menos do que isso. Está bom assim, está agradável. Apocalipse capítulo 3. Nós vamos ler o verso 20. Mas antes que a gente leia o verso 20, eu quero convidá-los mais uma vez para que você feche os seus olhos e nós oremos ao Senhor. Pai querido, mais uma vez, nós invocamos o teu nome na certeza, Senhor, de que o teu olhar, os teus ouvidos repousam sobre este lugar. Na certeza, Senhor, de que o teu Espírito, ele paira entre nós. E nós clamamos ao Senhor que o Espírito Santo, ele fale a nós e também através de nós. a fim de que o teu propósito, a tua vontade, ela se faça nessa manhã. O Senhor não nos trouxe aqui à toa. Nós não estamos aqui apenas para nos relacionarmos uns com os outros. Nós estamos sobretudo agora para nos concentrarmos na tua palavra, no Assim Diz o Senhor. Por isso, Pai, que nenhuma distração nos tire a atenção da tua voz e que única e tão somente a tua voz seja ouvida muito claramente por todos nós. Fala mais uma vez, Senhor, ao nosso coração. Nós nos colocamos aqui todos à tua disposição. Por isso, que a tua vontade se faça. Assim oramos, assim agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Apocalipse, capítulo 20, perdão, 3 e o verso 20. A Bíblia diz assim, preste atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição, como amigos. Esse texto, muito provavelmente, você já ouviu ou já foi citado em muitos sermões. Muito provavelmente, já também ouviu alguns sermões a respeito desse texto. Esse é um texto que me traz um certo conforto, mas que também me causa uma certa preocupação. Por quê? Porque nós conhecemos, nós sabemos, nós como adventistas, nós sabemos que o contexto deste texto, ele não é um contexto favorável a nós. Porque é um contexto de uma igreja que faz referência aos dias em que nós estamos vivendo. E esse contexto dessa igreja, não é um contexto que nos favorece. Aliás, ele é um contexto que nos preocupa. Porque se Jesus precisa fazer um convite da parte de fora, se ele bate a porta, e aí agora me permitam apenas para uma questão didática, apenas para uma questão didática. Vamos tentar imaginar um espaço aqui. Imagine esse que eu estou aqui. Imaginemos assim, apenas para a gente entender. Há um espaço. O que o texto de Apocalipse está dizendo é que Jesus está fora desse espaço. É isso que me preocupa no texto. Porque se ele está fora do espaço, alguma coisa está errada. Alguma coisa não está certa. Porque não era para ele estar do lado de fora. Era para ele estar do lado de dentro. E aí, então, ele faz o convite. Eis que estou à porta. Bato. Se alguém ouvir a minha voz. Ele não apenas bate, ele chama também. Eu me lembro que, na minha época de criança, a minha mãe, nós morávamos ainda, meu pai, minha mãe é falecida. Mas meu pai ainda mora nessa casa hoje, onde eu nasci, me criei. E nós vizinhamos ali com uma senhora, a dona Fátima. E eu algumas vezes vi a minha mãe chamando. A Fátima, ela morava mais ou menos uns 100 metros, assim. Mas ela morava no início, assim, de um morro. E a minha mãe, algumas vezes eu a vi chamando pela Fátima. E elas, assim, de uma maneira tão natural, a 100 metros de distância, elas conversavam como quem conversa, assim, pertinho um do outro. Mas ela chamava, Fátima! Claro, não assim, né? Mas mais forte. E ela chamava a minha avó, por exemplo. Aliás, como um bom italiano, a minha nona. Ela mora na frente ainda da casa do meu pai. E algumas vezes também eu a via ou a ouvia chamando pela minha mãe. E a minha mãe chamando por ela. E elas trocando uma ideia ali, uma com a outra, do outro lado da rua. Uma, cada uma na sua casa. E eu tento, quando eu vejo esse verso, eu imagino Jesus não apenas batendo, mas chamando em alto e bom tom. Chamando para um relacionamento. Ele diz, olha, se você abrir a porta e você permitir que eu entre e você ouvir a minha voz, nós vamos entrar, nós vamos fazer uma refeição juntos como amigos. Esse texto aqui, ele me leva para um outro. E aí eu quero deixar esse aqui um pouquinho de lado. Ele me leva para um outro texto que me ajuda a entender o porquê disso. Por que dessa condição de Laodiceia? Por que é que alguma coisa está errada? Ou está errada? E aí eu queria convidá-los para irmos a Gênesis. Se lemos um texto de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, vamos ao Gênesis, que é o primeiro. Capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. E o verso 7. Também um verso conhecido por nós. Gênesis, capítulo 2, verso 7. Na minha tradução aqui, eu vou ler assim. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. O homem se tornou uma alma vivente. O homem se tornou ser humano. Assim, como eu e você. Esse texto, ele nos explica, ele pretende nos colocar a par de como é que Deus nos formou, como é que Deus formou o ser humano. E quando Deus forma o ser humano, eu não quero entrar nos detalhes de como é que isso aconteceu e os porquês disso, mas Deus cria o ser humano pelo menos para três propósitos básicos. E aí, eu queria levá-los a essa reflexão. O primeiro deles é que quando Deus forma o homem, diz o texto bíblico, do pó da terra, e então aquilo que a gente usa costumeiramente para dizer assim, Deus, ele faz forma, ele desenha com as suas mãos um boneco, é isso mesmo, Deus pega do barro, como a gente às vezes já brincou de barro, já brincou no barro? Já fez bonequinho no barro? É assim, Deus fez o boneco, mas o boneco não tinha vida. E aí então, quando Deus se inclina diante do ser humano, que na verdade não era ainda, mas ele sopra então nas narinas aquele fôlego que traz vida, aquilo que não tinha vida, quando Adão, o primeiro ser humano criado, quando Adão abre os seus olhos, aquilo que não tinha vida, agora com vida, por conta do fôlego de vida, ele abre os olhos, o que é que ele vê primeiro? O que é que ele vê? Ou quem ele vê? O Criador. Ele vê o seu Criador. E aí está a primeira razão pela qual nós fomos criados. Nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus, com o Criador. Esse é o primeiro propósito da criação. Fomos criados para nos relacionarmos com Deus. Mas há uma segunda razão. E a segunda razão é que nós fomos criados, porque aí o Adão, ele foi o responsável por dar nome aos bois. Só que o camarada começou a dar o nomezinho para o machinho e para a fêmeazinha. E aí daqui a pouco ele se dá conta de que assim, peraí, por que é que todo macho tem a sua fêmea? E eu estou aqui servindo de vela para todo esse macho arada aqui e essas fêmeas aqui. Por que é que eu estou sozinho aqui no pedaço? E aí então diz assim o Senhor que ele faz ali aquele primeiro processo cirúrgico, lança uma anestesia sobre o Adão e aí ele cai num sono profundo e daqui a pouco ele acorda e ele vê aquilo que de mais belo ele já presenciou. Porque aí ele olha para a mulher e ele diz assim, poxa, essa aqui é o osso dos meus ossos. Essa aqui é carne da minha carne. E aí há o segundo propósito pelo qual Deus cria o ser humano. Primeiro, Deus cria o ser humano para... Irmãos, aqui o negócio é meio sem vergonha, assim, entendeu? Você não precisa ter vergonha de falar, a minha igreja lá já sabe que é o momento sem vergonha. Então podemos interagir que não há problemas. Então, o primeiro propósito da criação é para que o ser humano se relacione com o Criador. Se relacione com o Criador. Mas há um segundo propósito. O ser humano agora foi criado também para se relacionar um com o, um com o outro. Agora está a Eva ali do seu lado. Mas aí há um terceiro propósito. E o terceiro propósito é para que ambos, ou para que o ser humano agora se relacione com as coisas criadas, com a natureza, com tudo aquilo que foi criado. Tanto é que Deus coloca o ser humano, Deus cria o ser humano para governar com ele. De maneira que eles seriam os governantes. Tudo estaria subordinado à vontade humana, enquanto obedientes ao mandamento de Deus de não irem à árvore proibida, de não irem ao terreno encantado de Satanás. E aí eu adianto agora um pouquinho essa realidade do que aconteceu, da qual eu e você fazemos parte, porque nós sofremos as consequências, nós já nascemos com um defeito de fábrica chamado pecado. Eles negligenciaram a orientação divina. Eles foram para a árvore. Eles foram como uma criancinha. Eu uma vez subi numa árvore. Alguém aqui conhece aquela árvore de uva japonesa? Conhece, Valmir? Conhecem aquela árvore, aquele pé de uva japonesa? Ele é tipo um pé de pinheiro, no sentido de que assim, ele é cheio dos galhos e tal. E eu me lembro que eu estava, ele inclusive assim, aquele que tinha pé de casa, o pé de uva japonesa tem um tronco e os primeiros galhos começam assim, bem em cima. E aí é meio desafiador. A gente ter que se lançar ao primeiro galho para dele já conseguir subir para os demais. E eu já estava mais ou menos na metade da árvore quando eu vou com toda vontade assim, imprudente, né, criança. Eu pego aquele galho, mas solto o outro já para levar a mão esquerda no outro. E eu só lembro que eu acordei em casa, eu tinha um tremendo de um galo assim na cabeça. Depois eu fiquei sabendo que o galho que eu peguei estava podre. E aí aquele galho não me sustentou. e eu caí ao chão, eu vim ao chão. E aí me levaram para casa, todos preocupados lá, os amigos e tal. E a minha mãe me acordando ali, aquela coisa toda. E eu me lembro disso. Talvez por isso eu seja um pouco assim, por conta dessa queda aí, né. Mas, Adão e Eva foram, primeiro, a Eva, né, foi a árvore. Talvez como uma criança que enxergue uma árvore queira subir na árvore. E aí a gente sabe que deu ruim. Deu ruim para o lado deles. Porque eles desobedeceram. E aí sabe o que acontece com a desobediência? E eu aqui já estou indo para as minhas considerações, porque eu falei tudo o que falei para chegar num ponto, para passar um recado aqui para os irmãos. Lá em Apocalipse, nós lemos que Jesus está do lado de fora. Ele está batendo, ele está chamando. Ele não é intruso. Satanás é intruso. O inimigo, ele não bate. Aliás, diz Jesus no evangelho que João registrou que ele vem como ladrão. Ladrão não fala, não avisa que vai chegar. Ele não é bem-vindo. Ele é intruso. E assim é o Satanás. Assim é o inimigo de Deus. O Senhor, ele não é intruso. Ele bate, ele chama. Ele chama a atenção. Ele não desiste. Mas ele não se intromete. Ele respeita a nossa escolha. Ele respeita a nossa vontade. Mas se ele está do lado de fora, há um problema sério aqui, porque nós não fomos criados para vivermos com Deus, com o Criador, em ambientes separados. Você entendeu? Não fomos criados para viver com o Criador num ambiente separado. E aí, eu imagino que muitas vezes nós agimos assim. Muitas vezes nós, como cristãos, adventistas do sétimo dia, nós agimos como se em alguns momentos da vida, Deus pudesse ficar do lado de fora. Nós agimos como se em alguns momentos, algumas circunstâncias da Bíblia, nós tivéssemos a liberdade de deixar Deus num outro ambiente para que a gente ficasse, ou fique, ou desfrute do ambiente que nós estamos ali, sozinhos, isolados. o que é que tem aqui? Ah, é a Eva! Daqui, deixa o tio mostrar. Olha aqui, a Isa me ajudando no sermão aqui. Olha aí, você que está lá embaixo do seu cobertor, quentinho. Aqui está uma imagem da Eva. Dá para dar um zoom aí, o cameraman ali? Olha lá! É! Está vendo a serpente aqui conversando com a Eva? Olha o zoinho da Eva ali! Tãããã! Né? Tipo, fala aí! ou o que você está falando está... Deu para pegar? Olha aí, que bacana, né? Então, aqui está a conversa que causou todo esse caos aí, né? Onde é que eu estava? Eu estava na questão dos ambientes. Certo? Estamos juntos? Então, olha aqui para mim. Olha aqui. Não vamos perder aqui essa linha de raciocínio. Nós agimos, muitas vezes, como aqueles que em determinadas circunstâncias nos damos o direito de deixar Deus em outro ambiente. E aí a gente diz assim, Senhor, eu te sirvo, eu te amo, mas olha, onde eu vou ali agora, desculpa, mas não é lugar para o Senhor, então fica aqui e eu vou lá. Deixa que eu tomo conta. Deixa que eu administro a vida. Senhor, olha, eu estou aqui diante dessa tela do computador, mas vamos fazer o seguinte, sai da sala um pouquinho, sai do quarto um pouquinho, porque agora eu preciso ficar no meu ambiente. Aqui não dá para o Senhor ficar, porque o que eu vou ver agora, o que eu vou acessar agora, pode ser que o Senhor se envergonhe, pode ser que o Senhor tivesse que colocar uma venda sobre os seus olhos. Então, faz o seguinte, vai para um outro ambiente, me deixa aqui no meu ambiente. pode ser que a gente se depare com algum tipo de música, música, som aos nossos ouvidos e a gente diga assim, Senhor, acho que essa música aqui não agradaria muito o Senhor e eu não estou dizendo aqui qual agradaria ou não, mas aí é o Espírito Santo com você, você e Deus e aí a gente vive às vezes esse tipo de situação, onde eu estou no ambiente e eu digo assim para o Senhor, olha, eu até entendo que fomos criados para estarmos no mesmo ambiente, mas dá licença um pouquinho, dá licença um pouquinho, deixa eu administrar um pouquinho a vida e por que que eu recorri a Gênesis capítulo 2? Porque toda vez que nós somos tentados e eu não ficaria apenas no campo da tentação, toda vez que nós agimos, escutou bem? toda vez que nós agimos independente ou independentes, é como se nós estivéssemos, agora tenta se transportar comigo lá para aquele jardim, Deus está ali, há um boneco e aí Deus sopra nas narinas o fôlego de vida, aquilo que não tinha vida passa a ter vida, aquilo que é inerte passa a ter movimento, porque agora há um fôlego de vida que trouxe a existência, e aí o criador olha ali para a criatura e diz assim, e aí, beleza, prazer, deixa eu me apresentar e contar um pouquinho para você quem sou eu e quem é você inclusive, porque até agora você não era, agora você é, mas até há pouquinho você não era, deixa eu explicar um pouquinho o que aconteceu aqui, e aí então Deus explica, o criador explica para o ser humano quem ele é, explica para o ser humano quem é o ser humano, o que aconteceu ali, e toda vez que nós nos tornamos independentes, toda vez que a gente traz para nós essa autonomia sobre a vida que a gente acha que tem competência para administrar, é como se a gente estivesse lá no lugar do Adão, abrisse os olhos, o criador explicasse sobre tudo para nós e a gente dissesse assim tá bom, eu entendi, mas posso te fazer um pedido? Eu quero voltar a ser pó, eu eu quero voltar a ser pó. Toda vez que a gente se coloca num ambiente, numa condição, numa circunstância em que a gente diz assim, senhor, dá licença, nós não fomos criados para vivermos em ambientes separados, porque fomos criados para uma relação íntima com o criador, mas toda vez que a gente quer viver essa independência, independência, é como se a gente dissesse assim, eu quero voltar a ser pó, me desculpa, o senhor me trouxe a existência, mas agora que o senhor me trouxe a existência, agora que o senhor me deu essa condição da vontade, agora que o senhor me deu essa opção de escolher, deixa que eu administro a vida, deixa que eu administro do meu jeito, e aí sabe o que que acontece? A gente quebra a cara, a gente se frustra, a gente se decepciona, e eu não estou dizendo aqui que nós fomos criados como marionetes, não é isso, até porque fiz questão de enfatizar que ao sermos criados, Deus coloca sobre nós e o pecado não nos tirou isso, Deus preservou em nós essa condição, essa possibilidade de escolha, essa possibilidade de rejeitá-lo, essa possibilidade de estarmos no ambiente e dizermos assim, senhor, dá licença um pouquinho, depois eu volto a conversar, depois eu volto a me relacionar contigo, mas por enquanto dá licença, deixa que eu administro. Deus não tirou isso da gente, e toda vez que a gente tenta viver uma vida independente, é como se a gente dissesse assim, eu quero voltar a ser pó, e aí eu disse, não que nós sejamos como marionetes, manipulados por Deus, mas é porque as intenções dele como criador, elas são muito superiores às nossas como criaturas, é pura e simplesmente por isso, sabe, nessa relação nossa de pai para filho, às vezes a gente quer que os filhos nos entendam, né, enquanto a gente vive a vida, e nós temos uma com 19 anos já, ali está a Amanda, e é assim, porque ela quem manda, levanta a mãozinha ali, pode dar um zoom nela também, não, não precisa não, ali está a minha esposa, a Paola, ela loirinha, dá um tchauzinho assim também, e a gente vive uma vida percebendo que assim, a gente tem que entendê-los, e aí isso me leva a pensar que assim, eu não preciso ficar tão preocupado em entender Deus, ele me entendendo é o suficiente, é o suficiente, e aí a minha oração e o meu desejo nessa manhã é para que a gente não viva de forma independente, é que a gente não frustre os planos daquele que nos trouxe a existência para uma relação de intimidade com ele, com o próximo e com as coisas criadas, a minha oração é para que a gente não haja como aqueles que voltariam ou pretendem voltar a ser pó, mas que a gente aproveite o direito da vida e a benção da existência para fazer jus ao propósito de Deus na minha e na tua vida. Eu não sei o que é que te torna independente, eu não sei o que é que te leva à ação para você dizer assim, Senhor, agora dá licença, eu não sei, não faço a mínima ideia, mas eu o convido nessa manhã para que a tua vontade seja uma vontade submissa à vontade daquele que é soberano, à vontade daquele que é o criador, à vontade daquele que sabe, conhece todas as coisas e sabe o que é melhor para nós. Eu queria chamar o João Pedro aqui, João, vem cá, não estava no script, não estava combinado, mas vem cá. Cara, você está um rapaz, hein? E olha, não por nada, mas um rapaz bonitão, hein? Eitas meninas aí da igreja, né? Hã? Ele está me beliscando aqui, não sei porquê, né? Desculpa, desculpa. É ruim, né? Quando colocam a gente assim nessas situações e a gente fica envergonhado e tal, mas sem vergonha, né? Já falei no começo, é um momento sem vergonha, está tudo certo, né? O João hoje, ele tomou a decisão, claro, a decisão não é de hoje, a decisão, ela já é de um tempo. O João, ele foi acompanhado, ele é discipulado pelos pais e o João hoje, ele escolhe publicamente professar a sua fé e ele escolhe publicamente selar o seu compromisso com Cristo, dizendo assim, Senhor, eu submeto a minha vontade à tua vontade. Eu não quero ser pó, eu não quero ser um Zé Ninguém ou um João Ninguém, se é que a gente poderia adaptar assim, eu quero ser um filho do Senhor, eu quero que os teus planos e os teus propósitos de fato se cumpram na minha vida e que eu ame ao Senhor acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. E é por isso que hoje o João dá esse passo ele dá esse passo e ele vai ser batizado. Que esse passo que o João está dando nessa manhã, João Pedro está dando nessa manhã, ele sirva também de incentivo para mim e para você. Ele sirva de incentivo para que a gente coloque Deus acima de todas as coisas e para que a gente ame o próximo como a nós mesmos, porque aí nós estaremos estaremos cumprindo ou pelo menos favorecendo e as intenções do Senhor elas foram assim e elas são assim para nós, para que ele seja Deus e para que a gente ame os iguais, aqueles que são criados à imagem e semelhança do nosso Criador. E por isso, João, eu quero chamar o seu pai nesse momento e ele tem umas perguntinhas para fazer para você. e aí é claro, dependendo da resposta, a gente batiza ou não, mas eu acredito que vai dar tudo certo. E aí ele vai fazer umas perguntinhas para você e aí eu vou me preparar ali atrás e aí os momentos que se seguem ainda se seguem todos na intenção de favorecer essa nossa reflexão. Vivamos os propósitos de Deus para nós. Deus não foi criado para ficar no ambiente do lado de fora. Perdão, não nos criou para que ele fique no ambiente do lado de fora. Se ele está à porta e bate, eu volto a enfatizar é porque alguma coisa está errado. Então, irmãos, eu lhe convido a desesperadamente de forma rápida e urgente a darmos ouvidos a essa voz e abrirmos essa porta para que ele entre, para que ele tome refeição conosco, para que ele se sente à mesa conosco, mas que em hipótese alguma ele saia desse ambiente ou que a gente saia desse ambiente, que a gente viva numa relação no mesmo ambiente com o nosso Criador. Amém? Tudo beleza aí, filho? Então, assim, toda pessoa que ela é batizada na Igreja Adventista do sétimo dia, ela precisa ter alguns pré-requisitos. Os pré-requisitos são estudar as doutrinas da Igreja e ele precisa o quê? Você precisa estar em comunhão com Deus, tomar a decisão de entregar a sua vida, colocar a sua vida aos pés de Jesus e precisa o quê? Estar crendo nas doutrinas da Igreja Adventista no sétimo dia. O João Pedro, ele vai fazer dez anos no dia 24 desse mês, mas há dez anos nós estudamos a Bíblia com o João. O João, filho, quando você estava na barriga da sua mãe, a sua mãe já contava histórias da Bíblia para você. Talvez seja por isso que você saiba quase todas. Mas, assim, nós estudamos com as nossas crianças. O João Pedro, ele tem estudo bíblico em casa, ele tem o estudo bíblico da lição dele, ele tem o estudo bíblico dele na Escola Adventista do sétimo dia, que ele frequenta no Alto Boqueirão, ele tem o estudo bíblico no Clube de Desenvolvadores, Então, assim, em termos de doutrina, o João Pedro, ele estudou e hoje ele quer demonstrar publicamente para todos que estão aqui presentes, para aqueles que estiverem na internet, que o João Pedro entrega a sua vida aos pés de Cristo. Eu vou fazer algumas perguntas e se você concordar, você responde afirmativamente. Aqui, nós vamos fazer as perguntas, e essas perguntas são três perguntas que eu vou fazer. Presta bem atenção, se você é isso mesmo que você quer, você responde afirmativamente, como sim. João Pedro, filho, aceita Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor e deseja viver num relacionamento redentivo com Ele? Sim. Filho, aceita os ensinos bíblicos contidos na Declaração das Crenças Fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia e se compromete a viver pela graça divina em harmonia com esses ensinos? Sim. Filho, deseja ser batizado como testemunho público da sua fé em Jesus Cristo para ser aceito na comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia e deseja apoiar a Igreja e sua missão como fiel mordomo mediante a sua influência pessoal, dízimos e ofertas e uma vida de serviço? Sim. Há dez anos atrás João Pedro estava chorando, estava nascendo e como é bom a gente receber um presente de Deus porque os filhos é um presente de Deus e a nossa missão como pais é que em algum dia a gente possa devolver esse presente fazer como nós temos alguns exemplos na Bíblia devolver a Deus o que é de Deus e um dia Deus vai perguntar para mim e para você que somos pais onde que estão os filhos que eu te dei que nós possamos dizer eis aqui Senhor os nossos filhos que o Senhor bondosamente nos deu filho agora que você já retomou a sua decisão vamos fazer uma oração ficar de joelho gostaria que a igreja ficasse em reverência enquanto nós oramos Santo eterno Deus e Pai que habita nos altos céus eis aqui Senhor o filho que o Senhor me deu há quase dez anos atrás ele nascia e hoje está aqui consciente tomando a decisão de estar ao teu lado para o resto da sua vida Senhor te pedimos Pai amado que cuida dele que conduza-o pelos seus caminhos e que logo em breve Senhor quando o Senhor voltar a este mundo que nós eu meu filho e toda essa igreja possamos levantar as nossas cabeças aos céus e dizer eis o nosso Deus em quem nós aguardávamos fica conosco e eternamente Pai estamos gratos a ti continue Senhor abençoando essa igreja abençoando todos os pais e principalmente Senhor neste dia em especial João Pedro nós te pedimos porque o Senhor é o nosso Deus e em ti Senhor nós confiamos em nome de Jesus Amém que o batismo do João seria no mês de julho no sul em Curitiba e que eu não traria os meus apetrechos para batismo que me torna um pouquinho impermeável eu falei sim eu não vou entrar nessa fria sozinho eu falei eu vou chamar os pais para entrarem na fria comigo mas aí a gente tem que ter um voto um registro aqui de louvor ao nosso irmão que tão bondosamente deixou essa água quentinha gente vocês não fazem ideia o negócio nós não vamos sair daqui tão cedo é né porque está muito bom aqui viu está muito bom eu quero convidar aqui os familiares os mais próximos os amigos também vocês esse é o momento da família então apenas respeitando essa parte central aqui para que a gente não para que a igreja não perca a visão e também a câmera lá vocês podem ocupar aqui os lugares nas laterais e aqui está o João Pedro junto com seu papai a mamãe cadê a Isa está ali e depois do João Pedro responder afirmativamente as perguntas que foram feitas e depois dele já ter sido orientado nas crenças fundamentais da igreja adventista do sétimo dia que nós nos encontramos aqui dentro nesse tanque para darmos então esse próximo passo e batizarmos o João Pedro eu quero fazer uma pergunta aqui para a igreja do sítio cercado quantos dos irmãos estão felizes pela decisão e pelo batismo do João Pedro hoje poderia ver as mãos olha aí fica com a mão levantada é cansa um pouquinho olha aí João a família é grande a família é grande e eles estão segura a mão levantada isso nós estamos levanta a mão aí pai a mãe isso nós estamos com a mão levantada porque nós estamos dizendo assim João pode ser que em algum momento você você tenha dificuldade pode ser que em algum momento você precise de um ombro amigo levanta a mão aí irmãos isso pode ser que em algum momento você precise de um ombro amigo de alguém para chorar e aí além do papai da mamãe e da irmã que está ali e dos familiares e os amigos mais próximos levanta a mão aí isso bem alto ó nós estamos dizendo assim ó pode contar com a gente também porque nós estamos juntos na mesma caminhada sim ou não sim tá bom aí você pode contar com a gente com essa família aqui ó que não aguentou com a mão levantada né brincadeira João de acordo com a tua profissão de fé de acordo com todo esse preparo que você tem sido acompanhado pela família pelo clube pela escola por toda essa contribuição nessa tua caminhada de conhecimento para que você chegasse a essa decisão a essa conclusão seguindo o desejo do teu coração a escolha que você fez para que os teus pecados sejam todos perdoados e para que o teu nome ele seja escrito no livro da vida para que quando Jesus voltar e aí eu não sei se ele vai ler João Pedro ou se já será o novo nome mas para que o teu nome ele seja lido por Jesus para que você desfrute a eternidade ao lado do pai da mãe da irmã dos familiares amigos essa família e todos quantos inclusive você puder alcançar seguindo esse desejo do teu coração seguindo a ordem de Jesus como ministro do evangelho eu te batizo em nome do pai do filho e do espírito santo amém amém olha aí agora é o irmão de lenço né é é assim agora é o irmão de lenço eu não sei me perdoe pastor Elias depois ele pode assistir aí para confirmar mas queridos há uma há uma alegria e um desejo meio que assim natural do coração nesse momento a gente dar uma salva de palmas por esse por essa esse momento que a gente passou junto aqui isso é em louvor ao nosso Deus em louvor ao nosso Deus porque o sacrifício de Jesus o João fez valer a pena nessa manhã mais uma vez que Deus abençoe João Deus abençoe a família Valmir Eliane e para evitar os familiares e amigos para que deem esse abraço molhado eu vou então pedir para que eles deixem aqui o tanque eles vão se preparar inclusive para que o João tenha condições de estar ali na porta para que toda essa família do sítio cercado tenha condições de cumprimentá-lo existe alguém que ainda não passou pela experiência do batismo corajosamente levantasse a mão só para eu ter uma ideia existe alguém olha aí temos alguém alguém mais temos dois aqui três olha aí eu poderia fazer uma oração especial por vocês se vocês estão aqui por alguma razão ainda que a água esteja quentinha e que seria um momento bem oportuno para que vocês já tivessem essa experiência ela não será hoje ela não acontecerá hoje mas eu gostaria de orar de maneira muito especial por vocês que levantaram a mão e que por alguma razão estão aqui e eu entendo ser esta uma vontade de Deus para a vida de vocês pensem com carinho sobre isso vocês muito provavelmente estão num processo de conhecimento estão conhecendo a igreja não sei por que vocês estão aqui se alguém trouxe vocês aqui ou vocês de boa vontade vieram mas uma coisa eu sei os propósitos os planos de Deus para a vida de vocês se vocês permitirem eles eles acontecerão e eu gostaria de orar de maneira muito especial por vocês por isso seria demais pedir para que vocês viessem aqui um pouquinho mais perto e aí a gente continuasse assim nesse nesse momento sem vergonha não precisa ter vergonha mas seria demais e talvez você não viesse sozinho mas se você veio convidado por alguém aqui da igreja venha junto esse alguém da igreja isso pode vir aqui à frente eu não sei quem é que poderia se colocar ao lado aqui como é seu nome o Paulo olha que nome forte hein Paulo quem é que vai se colocar ali ao lado do Paulo olha aí Paulo ao ser cumprimentado aí pelo irmão pela irmã já recebo o abraço de todos nós nós temos aqui também a Sueli olha aí Sueli e vem acompanhada pela linda Ciro olha aí tinha mais alguém que levantou a mão ali quem sabe pudesse ser conduzido também para a gente orar teria mais alguém inclusive que gostaria olha só o senhor que veio à frente como é o nome Gilberto olha aí e vem acompanhado pelo Gilmar que duplo hein eita Gilberto e Gilmar olha aí próxima mensagem musical aqui da igreja vai ser pelo Gilberto e Gilmar mas temos mais aqui como é seu nome Neide para ficar mais fácil vem acompanhado pela Ilô vocês tem algum parentesco ou não não amigas nos se conheceram hoje do Acre nossa é longinho hein e aí como é que você está lidando com esse frio está tentando né Neide que bom que bom a gente não quer expor ninguém aqui mas que bom que corajosamente você toma essa decisão a gente não sabe quando mas que também não seja um quando muito para frente né não vamos deixar para adiar ou para fazer hoje ou para fazer amanhã o que a gente pode fazer hoje né mas tem mais alguém que veio esse rapaz aqui como é o nome é como ah Kevin você vem acompanhado por quem Kevin Cristiana ela é o que sua ah sobrinho olha aí que legal e essa mocinha aí como é o nome Bárbara e quem é que está segurando você aí Bárbara que está te abraçando irmã Vânia olha aí mas tem outra aqui como é seu nome a Gabi a Gabi é uma desbravadora já Gabi olha aí que legal quem é que está contigo aí Gabi olha um cego não pode guiar outro cego mas uma Gabi pode guiar outra Gabi está certo tem mais alguém aí que eu me perdi ou não são esses irmãos eu aproveito pra chamar a atenção pra que todos nós que já passamos por essa experiência também pra que esse seja mais um momento de conserto com Deus que Deus ele receba o nosso coração a nossa entrega a nossa reconsagração a ele uma vez fomos batizados morremos pra uma velha vida nascemos pra uma nova vida em Cristo que isso se confirme em nós novamente nessa manhã e a vocês que tomaram a decisão estão aqui corajosamente saíram do lugar vocês estão acompanhados isso significa que essas pessoas que estão com vocês elas estão dispostas a caminhar com vocês essa jornada de fé essa jornada de conhecimento pra que todos nós sem exceção estejamos juntos quando o Senhor Jesus voltar e nos presentear com a eternidade que nessa jornada vocês se sintam abraçados pelo Senhor Jesus e que nada e nem ninguém os separe do amor de Deus amém? e eu queria convidar então a todos pra que em pé nós orássemos a Deus aliás eu acho que eu vou pedir pra que você não tem problema o horário que avançou um pouquinho você me perdoa, irmã? então feche os seus olhos e nós vamos orar pai querido, pai bondoso que manhã de sábado feliz que manhã de sábado especial tivemos aqui nessa igreja nesse dia de sábado nesse dia reservado pra adoração ao Senhor porque nesse dia não bastasse o fato desse dia ser o dia que nos recorda que nos remete a criação esse dia que nos remete ao Criador que ao descansar nesse dia nos chama também a esse descanso nós podemos partilhar da alegria do céu ao participarmos do batismo do João Pedro que o Senhor o coroa e de bênçãos que o Senhor seja com a família e que bem como o Valmiro disse antes da sua oração que ele como pai e que todos nós como pais quando o Senhor voltar nós tenhamos condições de dizer Senhor aqui estão os filhos que o Senhor nos deu aqui estão pessoas que vieram à frente porque também tomaram uma decisão no coração elas elas desejam e elas precisam ser batizadas porque o Senhor disse que todo aquele que crer e for batizado será salvo e é batismo para arrependimento é batismo para perdão dos pecados é batismo para que o nome seja escrito no livro da vida por isso Senhor que essas pessoas elas assim como se levantaram que elas permaneçam em pé ao teu lado e que junto com esses que se colocaram ao lado e juntos com todos nós nós continuemos firmes nessa jornada seguros de que enquanto estivermos com o Senhor enquanto o Senhor não estiver do lado de fora tendo que bater tendo que chamar tendo que clamar nós estaremos salvos no Senhor assim que esta igreja permaneça salva no Senhor que essas pessoas que vieram aqui a frente permaneçam salvos no Senhor que a tua bênção repouse sobre essa igreja sobre o pastor dessa igreja sobre a liderança dessa igreja que a tua bênção repouse sobre essa comunidade e que essa igreja cumpra com o seu papel de ir pregar e salvar essa comunidade aqui ao seu redor nos dê um sábado feliz um restante de sábado feliz na tua companhia na certeza da tua proteção assim mais uma vez nos entregamos todos ao Senhor e assim nós o fazemos em nome de Jesus amém amém é que Jesus voltará no Senhor amém 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 Legenda Adriana Zanotto